A casa é sua, segundo as intenções do ITVC. E já estamos aqui na nossa sala de visita com a minha convidada do dia, Nath Vilela. Já estou íntima, já não é nem mais Natália, é Nath. Tudo bem? Nath, seja muito bem-vinda. Eu vou bem, obrigada. Você como está? Tudo bem. A casa é sua, viu? Obrigada pelo convite. Vamos falar. Imagina, a casa é sua. Nath, hoje a pauta aqui no Segundo as Intenções é a constelação familiar. Porque às vezes a gente até já ouviu falar no termo, sabe que alguém fez, que alguém faz. Mas não sabe o quê? Mas não sabe com muita profundidade. Então vamos explicar para a nossa comunidade o que é a constelação familiar. Bom, a constelação primeiro a gente precisa desmistificar, né? E eu achei legal você falar no começo do programa sobre a injustiça. E a constelação, ela é uma terapia que nos mostra, tudo flui quando está com as três leis do amor em sintonia. Que são lei de pertencimento, hierarquia e a ordem de ajuda entre dar e receber. Se alguma dessas leis ou ordens não está alinhada, vai influenciar na minha vida agora. No meu dia a dia, alguma área da minha vida profissional, amorosa. E a sessão de constelação, a gente consegue enxergar. É como se já está acontecendo o fato, só que a pessoa não sabe. E eu com as técnicas que eu fiz o curso, que a gente não para de estudar nunca, né? Tem várias maneiras de colocar isso no campo, que a gente chama, é um campo sistêmico. E eu mostro para a pessoa o que está de errado, influenciando na vida dela agora. Um relacionamento, alguma coisa, a vida profissional. É inúmeras que pode acontecer durante uma sessão. Não tem como eu te falar, sessão é assim. Já fiz constelação que durou 40 minutos, já fiz constelação que durou 3 horas e meia. Mas uma sessão já é possível ser bastante resolutiva na vida daquela pessoa. Sim, eu falo que ninguém, para mim, eu coloquei para mim que ninguém vai sair da sessão pior do que entrou. Eu quero que saia melhor. Então eu só encerro quando eu vejo que a pessoa me dá um sinal que está tudo bem, que ela pode ir tranquila, que ela vai estar feliz em ter feito a sessão. Tem muita gente que tem medo, fala, ah, eu tenho medo de fazer, tenho vontade, mas tenho medo. Então não precisa ter medo. Porque está tudo acontecendo, eu só vou mostrar no campo sistêmico o que está realmente ali já pronto. Agora sim, que você entrou nessa esfera do nosso bate-papo, como é que funciona? Por exemplo, eu estou com um problema no meu casamento. Aí você me leva, eu quero constelar o casamento. E aí eu quero constelar o casamento para resolver ali a vida dentro de casa. Vou contigo, como é que vai funcionar? Às vezes a pessoa, antes da pandemia, a gente tinha muito em grupos. Era em grupo, agora eu trabalho com bonecos na mesa, tem constelação na água, tem constelação com animais, cavalo representando um elemento. Tem vários tipos, tem pedrinhas, cristais, vários tipos. Não tem só isso que é o certo. Na pandemia parou um pouco, né, de grupo não está podendo ter. Mas a gente trabalha muito com bonecos de madeira, online ou presencial. E a sessão, como eu te falei, pode durar rapidinho, meia hora, ou pode durar três e a pessoa ir embora em paz, como eu gosto de falar. E daí quando você fala ir embora em paz, para a comunidade, né, o pessoal que está nos assistindo que não tem a noção do que você está falando. Como é que vai funcionar? Ela consegue enxergar, ah, então é por isso. Então, de repente, resgata um trauma de infância, alguma ponta solta em algum momento da vida que está refletindo. Sim, é como se fossem emaranhados. Vários emaranhados até eu estar aqui. Veio do meu pai e da minha mãe. Muitas coisas aconteceram antes. E eu vou conseguir desatar um nó que está lá atrás, para eu poder caminhar, seguir meu caminho aqui e agora. E que sozinha, de repente, eu não ia ter esse entendimento. Eu não ia ter, exatamente. E aquela, quando está alguma coisa fora do lugar, eu não consigo ser uma boa mãe se eu não sou uma boa filha. Se eu faço o papel de mãe da minha mãe, eu não vou conseguir ser mãe dos meus filhos. É aquela coisa que está fora do lugar. É o pertencimento dentro do campo familiar daquela pessoa. É muito legal. Eu me apaixonei. Eu fiz quatro anos atrás uma sessão como cliente. Quando eu terminei, eu falei, eu quero isso para a minha vida. Eu vou fazer, eu vou ajudar as pessoas com isso. E não parei de estudar. Desde então. Cair lá na salinha, na nossa sala com a Camila. Ela tem de barras e reiki e mesa quântica. E casou as nossas duas terapias. E eu estou lá e estou ajudando bastante gente, graças a Deus. Nath, quando você fala... As portas foram se abrindo. Que bacana. Quando você fala das três leis, eu já esqueci quais são os nomes de cada uma delas. Você pode explicar quais são elas? Sim. Do pertencimento é que assim, toda a família, todo o campo, toda a empresa, toda a escola tem os seus elementos. Todos devem ser incluídos. Um exemplo. Você não inclui a sua sogra. A sua filha, inconscientemente, vai começar a ter jeitos, falas da sua sogra para te dizer. Mãe, olha para a minha avó. Se não fosse ela, ela não ia estar aqui. É algo assim. Então, eu faço a pessoa enxergar isso, ser grata àquela sogra, olhar para a sogra de um outro olhar. Você falou de injustiça. Aí acaba essa coisa de não me dou bem com ela. Não. Olha para ela de um outro jeito, gente. Isso na esfera pertencimento. De pertencimento. Jóia. Ordem da ajuda. Quem doa demais, doa demais, doa demais, não está aberto a receber. Aí o marido ajuda tanto a esposa em determinado, em tudo, que a esposa esquece de ajudá-lo. E ele vai procurar ajuda em outro lugar. Está errado também. Sempre tem que ter uma troca. Os dois são iguais. Ninguém é maior que ninguém no casal. Os cônjuges. Tanto o pai e os filhos. O pai pode ajudar. Mas o pai dá aos filhos e os filhos tem que dar para os filhos deles. Não devolver para o pai. Tem várias que a gente vê no dia a dia como... Nossa, está errado. Aquela família ali está tudo errado. Por isso está acontecendo isso. E aí vai... A constelação me mostra isso. Com o técnico eu consigo enxergar e mostrar para a pessoa. E a terceira lei? Da ordem do pertencimento. A hierarquia. Sempre os mais velhos vêm primeiro do que os mais novos. Para a minha vida fluir bem, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Bem com o meu marido, que veio antes dos meus filhos. Só depois, como mãe. O marido veio primeiro. Isso que é uma polêmica que está gerando. Um monte de gente fala, não, primeiro é o filho. E não, eu tenho que estar bem com quem veio primeiro. E os mais velhos sempre precedem os mais novos. Nunca o mais novo tem que dar ordem para o mais velho. E isso acaba sendo um choque de muitos casamentos. A questão da mãe se colocar sem... E sem querer eu acabo constelando amigos e parentes. Parentes, meio que no dia a dia, nas frases. Você já reparou isso? Você já fez isso? É o conselho sistêmico que a gente fala. Orientação sistêmica. Não é uma sessão, necessariamente. Vamos só voltar no exemplo da doação, que eu achei muito legal você falar. E principalmente nesse período de pandemia, muito se aflorou a questão da doação. De você querer se doar. Diversas maneiras. A pandemia ilustrou muito isso. Vamos dar um exemplo prático. A mulher que doa demais para a comunidade, para a família. De que forma que vai afetar o relacionamento? Não. Não influencia. É a relação dela com o marido. Só os dois. Independente se faz doações para fora. Não. É entre a troca dos dois. O equilíbrio de dar e receber entre os dois. Em tudo. Você com a sua mãe, você com o seu pai, você com os seus filhos. Tudo tem que ter aquela troca. Os dois tem que doar, os dois tem que receber. Ah, entendi. Para a balança ficar equilibrada. Não ter um desarranjo aí. Entendi. Aí o pessoal aí em casa que está assistindo, está falando, puxa vida. Eu quero fazer isso. Já começa a resgatar, né? Minha filha, ou minha mãe, minha sogra, meu marido. E daí quer fazer a constelação. É o que você falou, pode demorar minutos, pode levar horas. É imprevisível. Vai sem hora para acabar. Sem preocupação com lá fora. E outra coisa. Não aquela coisa, eu vou levar meu marido. Ou eu vim aqui porque minha mulher falou que era para eu vir. Não adianta. A pessoa tem que querer. E o campo, levar ela até aquela sessão para receber essa visão. Ou não. A pessoa me chega, eu quero ver minha profissão porque não está dando certo. Aí a gente vai ver, é uma coisa dela com a mãe dela que não tem nada a ver com a profissão. E depois ela me fala, nossa, depois que a gente fez, melhorou tanto no meu trabalho, isso, isso, isso. Porque tinha um desarranjo entre ela e a mãe que estava afetando na profissão. Certo. Ir sozinha é o mais indicado? Só sozinha. E o meu marido, só sozinha. Não é de casais. Não é uma terapia que precisa ir toda semana. Já aconteceu da pessoa constelar um assunto e passar dois anos que é constelar outro assunto. Eu já fiz duas constelações como cliente, com bonecos e com pessoas. Assuntos diferentes. Mas não é uma coisa que necessariamente eu tenho que falar toda semana, não. Certo. Que bacana. E como que a gente entra em contato contigo? Como que a gente te encontra? Eu estou lá no Terrace, na sala 807, junto com a Camila e com a Juliana Bim, que é psicóloga. E no Instagram, Natalia V. Matos. Está lá, tem o link do WhatsApp, é só acessar. Sim. E por lá também tem muito conteúdo, muita informação de graça. E aliás, foi assim que eu cheguei até você, consumindo esse seu conteúdo. Nath, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por ter vindo ao Acaso. Obrigada pela convite. Espero muito em breve eu poder te visitá-la. Para fazer a minha constelação, porque agora eu fiquei curiosa, viu? Nath, obrigada, foi um prazer. Prazer meu.